Olha, filhos, é hora de fazer, é hora de executar, é hora de realizar, não é hora de esperar, não é hora de parar, é hora, viu, de realizar, é hora de fazer, é hora de buscar, é hora de alcançar. É preciso buscar para alcançar, é preciso pedir para receber, é preciso persistir para vencer, é preciso compreender as palavras do nosso Senhor e aplicá-las no dia a dia para ter o resultado daquilo que se deseja na vida. Se quer estar bem, é preciso fazer o bem, se quer prosperidade, é preciso ter uma mente e ações prósperas, se não, filho, fica na mesmice, sempre fazendo a mesma coisa, querendo que a vida melhore, sempre exercendo as mesmas ações e querendo resultados diferentes. Oi, filho, a vida é uma criação perfeita de Deus, cada qual é responsável por criar o que se vive. Se vive, se vive, se tocha ruim, são ações ruins do passado, que podem ser alteradas com as mudanças no presente, mas não esperar, e sim ir buscar, não pedir e crujar braço. É preciso persistir, se naquilo que quer, para poder ter o mérito de alcançar, filhos, o mundo dá oportunidade igual a todos. O diferencial é aquele que não para, está buscando constantemente melhorar, melhorar pensador, melhorar sentimento, melhorar as ações que se tem. Aquele que está sempre buscando superar si mesmo, está sempre crescendo. Mas aquele que está sempre a esperar que as coisas melhorem, não consegue enxergar a própria ação que não corresponde à melhora que ele quer. Filhos, nunca, de nenhum momento, se faltou ajuda a ninguém, a ninguém, em nenhuma ocasião. Sempre há a presença espiritual para ajudar, mas sempre há a dúvida, a dúvida que impede que possa enxergar essa ajuda agindo a favor. Oi, filhos, é hora de fazer, é hora de executar, é hora de realizar, não é hora de esperar. Não é hora de parar, é hora, filhos, de realizar, é hora de fazer, é hora de buscar, é hora de alcançar. Eis, que a paz de Deus se esteja no coração e na mente de cada um. Salve, Jesus, filhotada! Salve, Jesus!